Mais um agente de segurança pública foi preso em São Paulo, suspeito de integrar uma milícia que age na região da Cracolândia. Ele estava foragido, mas agora parece que as notícias são outras, não é isso, Pagetti? Boa noite pra você. É isso mesmo, César. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Esse ex-guarda civil metropolitano, ele era procurado desde a última terça-feira, quando o Ministério Público liderou uma mega-operação na região central aqui da capital paulista, conhecida como Cracolândia. Ele está preso na carceragem aqui deste DP, o 72DP, na zona norte de São Paulo. O Rubens Alexandre Bezerra já tinha um mandado de prisão preventiva expedido contra ele e se entregou numa outra delegacia aqui da capital. Amanhã ele deve passar por audiência de custódia. O Rubens foi expulso da GCM em 2019. Segundo o Ministério Público, ele é suspeito de integrar uma milícia que extorquia dinheiro de comerciantes em troca de segurança e também fornecia equipamentos como bloqueadores de radiofrequência, que são usados em roubo de cargas, receptores ilegais de frequência policial e também armas de uso restrito para a facção criminosa PCC. Outro ex-GCM, mais dois agentes que ainda aparecem como ativos na corporação, também foram presos nessa operação. Além desses integrantes da milícia, a operação prendeu mais oito pessoas ali na região da Cracolândia. Obrigado pelas informações, Paget, lembrando que o SBT Brasil trouxe este caso com absoluta exclusividade para você. Nós vamos continuar acompanhando até o final. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.